O primeiro gol foi marcado aos três minutos por Lucas do Toledo. Depois, o Marreco empatou com o Max. Em seguida, Linhares virou o jogo para o Marreco. Paulo Felipe marcou o terceiro dos visitantes. Em busca do tempo perdido, Maicon descontou para o Toledo em um lance de pênalti. 3 a 2. Mas o Marreco respondeu em um tiro livre. Final, 4 a 2 na primeira etapa. Na segunda, Max fez o quinto do time sudoestino. Canhoto fez o sexto. Guirreis o sétimo e Linhares fechou a goleada em 8 a 2 para o time de Francisco Beltrão. Esse foi o retorno da equipe após cumprir um período de isolamento de 14 dias, depois que nove integrantes atestaram positivo para a Covid-19. Dos nove, apenas sete retornaram dois, continuam com os sintomas e permanecem em isolamento domiciliar. De Toledo, a equipe saiu direto para Siqueira Campos, onde enfrenta o time da casa na próxima quinta-feira, também pela Liga Paraná de Futsal. De Toledo, a equipe saiu direto para Siqueira Campos, A equipe saiu direto para Siqueira Campos,